Olha só, meu amigo, o Corpo de Bombeiros resgatou um cavalo que passou a noite atolado dentro de um brejo em uma espé. Eu já vi vaca atolada, mandioca com costela, vaca atolada, cavalo atoladinho, gente. Ô meu Deus do céu, olha que dó. Coitadinho, sofreu demais. Tem que lavar esse cavalo agora, levar num veterinário o mais rápido possível. Põe no ar. O animal foi retirado de uma região de brejo dentro de uma chácara localizada próximo ao bairro Polo da Moda, em Guaxupé. De acordo com os bombeiros, a técnica utilizada foi de salvamento terrestre. Após o resgate, o proprietário do animal foi orientado a procurar ajuda de um médico veterinário. Levar o veterinário, como o Lucas acabou de dizer aí, vai ter que levar o médico.